Cidadão e cidadã de brasileira, eu estou aqui mais uma vez para esclarecer uma crítica da oposição em relação ao rosto do cemitério Aurora Alves. Você de brasileira, que no mês de novembro do ano passado estava aqui e visitou o nosso cemitério Aurora Alves, você viu muito bem uma grande diferença. Quando eu assumi a gestão no mês de setembro, o nosso cemitério estava em completo abandono deixado pela gestão passada. Nós fizemos todo o rosto, não só na parte interna do cemitério, mas também na parte externa do cemitério. Nós pintamos o muro, nós ajeitamos os cruzeiros, inclusive levamos até um cruzeiro novo lá para o nosso cemitério. E você que visitou no mês de novembro, no dia dos finados, o cemitério, você viu toda a nossa preocupação e todo o nosso zelo com o nosso cemitério Aurora Alves. Mas infelizmente, nós tivemos uma chuva, as chuvas muito abundantes, um inverno muito forte. Prova que brasileira teve o seu decreto de emergência com as chuvas reconhecidos pelo Estado e agora, essa semana, pelo governo federal, pela União. Então, meu querido cidadão de brasileira, trabalhar com a gestão pública é diferente da gente trabalhar com a casa da gente. Digamos que eu quisesse fazer a limpeza de um terreno meu, é muito simples. Eu vou e contrato qualquer pessoa para fazer a limpeza do meu terreno. Mas na gestão pública, não. Você esbarra na burocratização. Nós tínhamos que fazer uma licitação, porque no mês de fevereiro nós fizemos uma dispensa de licitação. Por isso que nós fizemos o rosto da cidade. Acredito que durante a Semana Santa você andou pela cidade brasileira, você viu que nós fizemos o rosto dentro da cidade. Nós fizemos o rosto na Freixeira, na Oiticica, na Brasileira Velha, no Chique-Chique, ali na comunidade São Luís. Mas depois nós tivemos o problema com a pandemia, com o coronavírus. E isso a gente tinha, nós tivemos que paralisar as nossas atividades, suspender, para evitar as aglomerações. Aí esbarramos também porque o tribunal proibiu a realização de outras licitações. Porque nós já tínhamos feito uma licitação, uma dispensa de licitação, nós não podíamos fazer outra. Mas o governo federal também modificou, através de medida provisória, os valores da licitação para obras. Aumentando esses valores, possibilitando que nós fizéssemos uma nova dispensa. É por isso que brasileira, a comunidade Mocambinho, já recebeu o rosto nas suas estradas. A comunidade Poção, a comunidade Pissar, nesse exato momento, às três dias, lá também já começou o rosto. A comunidade Zato dos Polidórios está começando também o rosto que nós já determinamos. Hoje eu já determinei o rosto também na comunidade Luz e Santo Amaro. E esta semana nós estamos começando Brasileira. Mas continuando esse meu discurso sincero, eu faço a seguinte pergunta para o cidadão de Brasileira. O que é mais grave é a prefeita, por questões de fortes chuvas e por questões da pandemia e por questões burocráticas, ainda não ter feito todo o rosto na cidade, não ter realizado ainda todo o rosto na cidade. O que é mais grave? Esse fato ou é o fato de você desviar mais de 70 mil da merenda escolar? O que é mais grave é esse fato do rosto ou é você desviar o dinheiro do servidor público da previdência privada, tendo hoje da previdência própria, tendo hoje nós temos que pagar todos os meses quase 7 mil de parcelamento da gestão passada? O que é mais grave é o problema temporário do rosto que vai ser imediatamente solucionado ou é você deixar mais de 15 servidores, 15 famílias do hospital, Almiro Mendes da Costa, com mais de 10 meses sem salário como cidadão de Brasileira? Você que está me escutando agora, você tira as suas próprias conclusões, porque você que usa os serviços públicos aqui do município. E agora eu faço a pergunta para o vereador da oposição. Onde você estava que não foi no nosso conjunto pacífico de Menezes, lá cobrar junto com a população, ficar mais de 5 anos sem energia elétrica? Por que você também não foi lá gravar um vídeo cobrando melhorias para a população? Então, eu deixei aqui esses questionamentos para que o povo de Brasileira tire as suas próprias conclusões e faça o seu próprio julgamento. E eu estou muito feliz hoje. Sabe por quê? Porque ontem nós conseguimos pagar os servidores da educação. A folha de 40% que a gestão passada tinha deixado sem pagar e que nós conseguimos efetuar o pagamento. Como conseguimos também efetuar o pagamento dos consignados. Então, aqui eu reafirmo o meu compromisso com o brasileiro e com a nossa gente.